Não consigo esquecer Deu a última volta na sala E partiu sem um beijo sequer Anoitecia uma fria garoa caindo E seu vulto querido sumindo Entre os ramos do velho jardim Adeus Maria, leve sempre em seu coraçãozinho A pureza, a bondade e carinho Que você sempre trouxe pra mim Cai lá fora a tempestade E a noite é tão escura Como dói esta saudade Da formosa criatura Assistindo a corrida dos anos Abatido em meus desenganos A menina não vi nunca mais Hoje sei que perdi num duelo O diamante mais puro e mais belo Do estado de Minas Gerais Quanta saudade da mineira bonita que eu tinha Ela era tão delicadinha e eu era seu amor, senhor Não dei valor na princesa querida e tão bela Hoje vivo chamando por ela Vem digando um pouquinho de amor Cai lá fora a tempestade E a noite é tão escura Como dói esta saudade Da formosa criatura Como dói esta saudade Da formosa criatura Como dói esta saudade Da formosa criatura Como dói esta saudade Obrigado.